Mais uma questão, pessoal. Sempre mudando um pouquinho de estilo, mas está tranquilo. Vamos lá. Determine o volume de gás produzido em litros na ICNTP durante 1 hora, 20 minutos e 25 segundos com uma corrente de 1 ampere em uma eletrólise de solução aquosa de sulfato cúprico, sulfato de cobre 2. Observa que a questão é melhor um pouco, mas nada demais. Vamos fazer o mesmo estilo, a mesma maneira de pensar. Toda questão de eletroquímica no aspecto quantitativo é sempre uma questão de estequiometria. Se é sempre uma questão de estequiometria, qual o primeiro passo para fazer o cálculo estequiométrico? É montar a reação. Tá, Marcelo, mas que reação? Aí você observa. Eu fiz de propósito aqui. Pô, mas que reação? Você falou que pode ser a anódica ou pode ser a catódica. Mas você não falou. Pois é, mas aí você tem que lembrar que é o seguinte. Eu pedi o volume do gás produzido. Aí a gente tem que lembrar o que vai produzir no catódico e o que vai produzir no anônico para a gente ver onde é gás, tá? De cabeça, gente. Quem são os cátions presentes? Cobre 2+, e H+, da água. Entre cobre 2+, e H+, quem vai para o catodo? Cobre 2+, e cobre 2+, vai se reduzir para formar cobre metálico, que é sólido. Então já viu que a reação não é a catódica. E na anódica, eu tenho o ânion sulfato e tem a hidroxila da água. Quem vai para o anodo? Hidroxila ou sulfato? Hidroxila. Então a hidroxila, vocês lembram que a descarga da hidroxila produz gás oxigênio. Então ele se refere ao gás oxigênio. Mesmo sem dizer se foi anodo ou catodo. Então o primeiro passo é montar a descarga da hidroxila. A mais chata de todas, mas você deve lembrar. Vamos lá. 2 mols de hidroxila, que vão perder 2 mols de elétrons, produzindo 0,5 mol de gás oxigênio, além de água. Essa é a descarga da hidroxila. Vamos embora, vamos para frente, gente. Eu quero saber quais são os envolvidos nessa questão. Estequometria sempre envolve em 2, que nos permite montar a regra de 3. Quem são os envolvidos? Determina o volume do gás, oxigênio está envolvido. Quem é o outro envolvido são sempre os elétrons, direto ou indiretamente. Mas, Marcelo, por que os elétrons estão envolvidos? Pessoal, ele fala em tempo e corrente elétrica. O que é IV vezes T? IV vezes T é carga. E carga tem uma relação direta com elétron. Que é o quê? Cada mol de elétrons, 96.500 coulombs. Então os elétrons estão sempre envolvidos, direto ou indiretamente. Então, lê para mim aqui. Está escrito aqui que 2 mols de elétrons produzidos geram 0,5 mol de gás oxigênio. A questão não fala em mol de elétrons de fato. A questão fala em carga. E como é que eu reescrevo isso em carga? Dizer 2 mols de elétrons, vê se todos me acompanham. É dizer 2 vezes 96.500 coulombs. Por quê? Porque cada mol de elétrons são 96.500. Como são 2 mols de elétrons, 2 vezes 96.500. E sobre o que a questão fala do oxigênio? É mol? Não, é volume. Tem uma relação de mol para volume? Para a gente reescrever aqui? Tem. Desde que o gás esteja na CNTP. Ele está na CNTP? Está. E cada mol ocupa 22,4 litros. Como é meio mol, posso escrever 11,2 litros de O2. E, nesse momento, eu estou com a primeira linha pronta e prontinho para fazer a segunda linha. A segunda linha é onde entra um dado e uma pergunta. A pergunta dele é o volume de gás. Então, aqui está um X. E o dado é uma carga que ele não nos deu. Não nos deu diretamente, mas nos deu indiretamente. Vem aqui, a carga é a intensidade vezes o tempo. A carga, então, vai ser intensidade 1 ampere e o tempo. E aí o tempo, lembra, tem que ser em segundos. Então, qual foi o trabalho que eles nos deram aí? Ele botou em hora, minuto, deu um trabalho danado. Mas vamos lá, vamos com calma. Tem que passar isso tudo para segundos. O tempo tem que ser em segundos. Uma hora são quantos segundos, pessoal? Uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Então, 60 vezes 60. Uma hora tem 3.600 segundos. Vamos continuar. 20 minutos. Quantos segundos tem 20 minutos? 20 vezes 60. Dá quanto? 1.200 segundos. E mais 25 segundos. Soma comigo. 3.600 mais 1.200, nós temos 4.800 mais 25, nós temos 4.825 segundos. Como a intensidade é de 1 ampere, nós temos 4.825 coulombs. Foi só um trabalho que eles nos deram, mas nós temos já a carga direitinha aí. 4.825 coulombs X. Vamos lá? Então, a fração montada vai ser X igual 4.825 vezes 11,2 sobre 2 vezes 96.500. Vê se é essa conta aí, pessoal. Acompanha aí. Beleza? O que dá para cortar? Normalmente, uma questão bem feita, ela coloca no numerador o número múltiplo da constante de Faraday. Senão, a constante de Faraday fica completamente perdida lá embaixo. E observa aqui, 9.650, deixa esse zero de fora, 9.650 é o dobro de 4.825. Então, nós temos um 2 aqui, mais um 2. E cuidado que a gente tem um zerinho aqui. Eu tenho essa mania de esquecer esse zero aí. Cuidado. Então, X vai ser 11,2 divididos por 4 e depois divididos por 10. Está certo, gente? Então, 11,2 por 2 dá 5,6. 5,6 por 2 dá quanto? 2,8. Então, daria 2,8 sobre 10. Ou seja, 0,28 litros de gás oxigênio. Este é o volume de gás oxigênio produzido nesse anodo dessa célula de sulfato cúprico. Observa que essa questão dá um pouco mais de trabalho, mas não dá também para dizer que ela é difícil. Ela tem a mesma linha de raciocínio, só que aí eu dei tempo, em hora, minuto e dá mais trabalho para chegar na carga. Beleza? Beleza? Um problema.